Eu não levanto pra criança que canta música sexualizada. Eu não acho que tem que ser sexualizar a criança. Aí teve uma menina que cantou uma música lá na Certadeja. Você sabe que tu beija bem. Eu falei, mano, você tem oito anos, velho. Você não sabe de porra nenhuma de beijo. Eu não cheguei e não falei isso. Aí a Record cortou a parte que eu falei a realidade. Você vai falar isso? Não, não cheguei a falar literalmente. Mas eu falei, cara, essa música não tem nada a ver com você, etc. Eu acho que vocês têm que cantar coisas que são da vivência de vocês ou que pelo menos não sexualizem vocês. Eu acho totalmente errado isso. Aí a Record só colocou uma parte lá, deu falando. Até porque não ia eu colocar essa intriga. E aí a internet caiu, matando. O Twitter veio. Não levantou pra menina porque não gosta de sertanejo. Não gosto também. Não tem como falar que gosta. Mas dá pra ser parcial. Dá pra ser parcial. Um monte de músicas sertanejas. Um monte de gente que foi cantar sertanejo, eu levantei. Ela especificamente, eu não levantei por conta disso. Eu lembro que a gente tem uma peça que é As Princesas do Rock. E quando eu não queria escrever ela, eu passei pra um amigo meu escrever. Aí meu amigo escreveu e ele colocou um romance entre uma das princesas e um príncipe que tinha lá. Eu falei, cara, primeiramente, é uma peça que chama As Princesas do Rock. Não tem que ter um príncipe. As princesas. Toda se o príncipe, né? E eu falei, criança não tem que saber sobre relação, cara. É amizade, cara. Vamos trabalhar só no espectro de amizade e que se dane em relação. Não tem que ter beijo, não tem que ter nada. Eu acho que uma peça de criança, se é uma peça de criança, se é a tinha, aí já é uma coisa que entra nesse espectro. Se você vai assistir Euforia da Vida, a criançada tá bem mais avançada. Mas é uma peça for kids, não tem que ter relação. Aí ele cortou toda a parte de relação que tinha e manteve o seu lance de amizade. Porque não é necessário. Eu acho sexualização com criança é um bagulho extremamente zoado. E é um bagulho que vem desde o El Chan até hoje em dia com o TikTok, que é muito pior, cara. Todas as danças dá uma rebolada, uma sarrada. Uma estábola, rapaz. Aí o pessoal fala, mas no rock tem um monte de palavrão também. Ok, mas você não conhece o que é sançando. É. Você não vê isso? Você não conhece o que é sançado.